E pra quem não sabe, a MC Grow, além dos equipamentos, tem também linha de móveis e acessórios para informática, as melhores marcas do mercado. Em móveis você tem aqui as cadeiras giratórias, super confortáveis. Temos mesas tipo estante, mesas tipo rack comum, é só o cliente escolher. Até suporte para monitor eles têm aqui, tudo de primeira linha pra você, livros, softwares, games, eles têm muita variedade. Aqui, joystick para os games, super especiais. Olha só que interessante esse aqui. É lançamento esse aí? Não é um lançamento, mas é um joystick muito bom, que mais vende, aliás. Nossa mãe! E tem muitas opções aqui, vamos dar uma voltinha? Tem também da linha Citizen, a impressora Printiva 600C. Esse é lançamento. Esse é lançamento da Citizen. Ótimo, olha a impressão dela, Bárbara, hein? Você tem muitas opções aqui na MC Grow Informática, a linha TS Chara de estabilizadores também. Meu break, script de linha, completa. Certo, completa, uma loja que tem realmente variedade pra você. Preço, vou passar aqui, ó. Placa Fax Molden e o S-Robotics saindo... Com voice, R$189,00, avistou no cartão de crédito. R$189,00 no cartão... Ah, vamos explicar essa história do cartão. Eles aceitam cartão pra tudo, menos pra micro, impressora e multimídia, tá? O restante você pode comprar tudo no cartão de crédito. Bom, a linha de games aqui, muitos lançamentos pra você aproveitar na MC Grow Informática. E equipamentos, a gente vai mostrar esse aqui, ó. Isso, essa é uma promoção no 486DX4, 120 MHz, tá? Opa! HD de 858 MB de memória, mouse, pad, mouse, capas, completo, monitor super veja colorido. Saindo por? Sete pagamentos de R$278,92. R$278,92. R$1,12,00, tem folhas. É, dá pra financiar até um pouquinho mais, tá? Agora, pra encerrar aqui, você elabora o seu próprio cartão com o MaxiCart. Vem em 30 folhas... Pra 300 cartões. Pra 300 cartões, então. O porta de esquete, né? O porta de esquete, você pode fazer várias formas de cartão, né? Isso, e vem um disquetinho pra World Corel Draw, na instalação do World Corel Draw. Saindo por quanto? R$16,00, avistou no cartão de crédito. R$16,00 ou no cartão de crédito, o mesmo preço. Aproveite, MC Grow Informática, linha completíssima. A promoção vai até a próxima sexta. De segunda a sexta, eles ficam das 8h30 às 19h30. E sabadão, eles ficam das 8h30 até as 18h30, certo? Isso. Endereço qual é? Rua Vargã Grande, número 14, telefone é 2184443. Tem estacionamento também, venha. Ótimo!